Amigos do meu canal no YouTube, este é um vídeo sobre divisibilidade. Hoje eu encontrei essa questão, exercício proposto 2. O enunciado diz assim, se A, B e C são dígitos escolhidos aleatoriamente no conjunto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então o número de 6 dígitos ABC, ABC, item A possui pelo menos 3 fatores primos, item B possui somente 2 fatores primos, item C é múltiplo de 3 obrigatoriamente, item D não é divisível por 11. Então vamos à resolução dessa questão. Apenas um item é verdadeiro, você já deve estar vendo aí que o item correto é o item A, mas vamos justificar. Bom, o exercício proposto 2 diz que temos um conjunto formado pelos algarismos de 2 até 9. Escolhemos dentro desse conjunto algarismos A, B e C e formamos o número ABC e ABC, onde AB não é A vezes B, ABC e ABC é um número formado pelos algarismos ABC e ABC. Por exemplo, se escolhêssemos A como sendo 2, B como sendo 3 e C como sendo 4, o número ABC, ABC seria 234.234, que podemos escrever como 234 vezes 1.000 mais 234. Se escolhêssemos ABC como os algarismos 5, 6 e 7, teríamos o número 567.567, que pode ser escrito como 567 vezes 1.000 mais 567. Por fim, os algarismos não precisam estar na ordem. Por exemplo, se escolhêssemos ABC como sendo os dígitos 8, 9 e 7, teríamos o número 897.897, que podemos escrever como 897 vezes 1.000 mais 897. De maneira geral, temos que o número ABC, ABC pode ser escrito como o número ABC vezes 1.000 mais o número ABC. Ora, pondo o número ABC em evidência, temos que ele multiplica 1.000 por causa da primeira parcela e 1 por causa da segunda parcela. Mas isso é o mesmo que dizer que o número ABC multiplica 1.000 e 1. Se você usar o critério de divisibilidade por 11, você vai perceber que 1.000 e 1 é divisível por 11. De fato, 1.000 e 1 dividido por 11 é igual a 91. Assim, 1.000 e 1 pode ser substituído por 11 vezes 91. Se você utilizar o critério de divisibilidade mais uma vez, agora por 7, você vai perceber que 91 é divisível por 7. De fato, 91 dividido por 7 dá 13. Assim, podemos substituir 91 por 7 vezes 13. Nós fomos capazes de escrever o número ABC, ABC como sendo ABC vezes 11 vezes 7 vezes 13. Ou seja, 11, 7 e 13 são fatores primos do número ABC, ABC. É por isso que concluímos que o item correto é o A. O número ABC, ABC possui pelo menos 3 fatores primos. A saber, esses fatores são o 7, o 11 e o 13. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!